Enchi meu corpo com espuma de barbear e agora a gente vai tentar tirar a espuma com um balde de água. Calma aí, vai lá, primão. Que água gelada! Soltou bastante, hein, galera? Ficou muito louco, gente! Voltando a ser criança, kkkkk. Se gostou, me segue e curte. Agora vou pro chuveiro.